Música Logicamente que eu demoro muito mais hoje em dia pra compor uma canção do que antigamente. No início a gente compunha com mais rapidez, mas não sei se a gente ia tão fundo, mas a média varia muito, não dá nem pra dizer quanto tempo a gente demora mais, eu ou sozinho ou com o Heráclito demoro pra compor uma canção, mas logicamente que muito mais que antigamente. Eu, por exemplo, gosto de dizer exatamente aquilo que eu tô pensando. Não me contento com alguma coisa que chegue perto, quero que chegue exatamente naquilo que eu quero dizer. Então isso faz a gente demorar, às vezes demora uma semana numa frase. É, às vezes demora uma semana numa frase, buscando uma outra forma, e às vezes mudo o verso todo por causa daquela frase, pra que aquela frase diga exatamente aquilo que eu quero dizer. Eu não me contento realmente em chegar perto daquilo que eu sinto. Eu quero dizer exatamente o que eu sinto. Bom, as músicas novas são pra sempre, todo mundo me pergunta, o Cadillac, com você, o Acróstico, com a outra. É, o Encontro, eu gosto de todas. Não posso dizer que tem realmente uma preferência, porque elas são feitas pra mesma musa. Então eu acho que em cada canção dessas que eu fiz nesse disco, eu falo, sei lá, de uma parte, de um detalhe do amor que eu sinto pela Maria Rita. O amor, pra mim, é a coisa mais importante da vida. Não existe nada mais importante que o amor. Nada, absolutamente nada. O amor é tudo. O amor é... Quando a gente ama alguém verdadeiramente, e é amado verdadeiramente, isso é tudo que se pode esperar da vida. O resto é um bônus, o resto é lucro, é verdade. O amor supera tudo, o amor tá acima de qualquer coisa. O amor supera tudo, tem que ser um bônus. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sofri O importante é que emoções eu vi São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Eu estou aqui Vivendo esse momento lindo De frente pra você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vi Eu estou aqui Eu estou aqui Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com o amor perfeito no meu peito Sem você Sem você não sei viver Vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os segundos vão passando Não tem hora pra chegar Até quando te quero te amar Até sempre Coração quer te encontrar Vem Que nos seus braços Que nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz Fazer feliz Meu coração Já não importa O que passou O que passou, passou Vem, vem 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 Eu não vou saber Me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou, então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Vem Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Amor? O amor é pra sempre, com certeza existe O amor eterno é esse, é quando as almas Quando existe o amor verdadeiro, são as almas que se amam Então esse amor é pra sempre Tudo nesse mundo pode se modificar Pode até mudar a posição do sol e o mar Que eu vou te amar Eu vou te amar Haja o que houver Nada vai mudar Cada vez maior eu sei que o nosso amor será Pra sempre Dias vão nascer Estaremos lado a lado Estaremos lado a lado Ventos vão sobrar Estaremos abraçados E a noite E a noite as estrelas no céu Estarão sorrindo Olhando pra nós E dizendo E dizendo Como esse amor é lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Sempre nos amamos Em algum tempo Algum lugar São as nossas almas Que se amam e vão se amar Pra sempre Por séculos Por séculos, milênios, milênios, dimensões, qualquer lugar Somos um do outro e assim sempre será Nada vai mudar A gente vai se amar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre E a noite as estrelas no céu Estarão sorrindo Olhando Olhando pra nós E dizendo Como esse amor é lindo Tão lindo Tão lindo Haja o que houver Nada vai mudar Cada vez maior Eu sei que o nosso amor será Pra sempre Pra sempre Sempre nos amamos Em algum tempo, algum lugar São as nossas almas Que se amam e vão se amar Pra sempre Pra sempre Por séculos, milênios, dimensões, qualquer lugar Somos um do outro e assim sempre será Nada vai mudar Nada vai mudar A gente vai se amar Pra sempre 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 Eu corro o caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra olhar para aquela barriga A vida é a negra arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tamanha Tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para e nem tanto Ele nunca envelhece É que o Caetano disse isso há 35 anos Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são E o sol é o tempo é a estrada É o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo Estive no fundo De cada vontade Encoberta E a coisa mais certa De todas as coisas Não vale um caminho Sobre o sol E o sol Sobre a estrada É o sol Sobre a estrada É o sol Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tamanha Por isso essa voz Essa voz Tamanha É grande Por isso essa voz É grande O meu amor Por você Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Homem é grande E meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem a estrela Nem mesmo o mar Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Em um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você O tuca nas cordas Sobe Nunca se esqueça Em um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas com o meu amor Mas com o meu amor O meu amor Dos anos 90 Para cá Eu tive Uma década Toda De De muita felicidade Logicamente Quando eu Me casei com a Maria Rita Quando eu tive O privilégio De saber o que é um amor Sem limites Um amor Verdadeiro Aquele Eterno Esse foi o meu momento De felicidade Todo mundo me pergunta Por que é que eu vivo Só pensando nela E eu sei que todo mundo Sabe bem Por que é que eu falo Tanto nela Ela é minha vida Ela é minha vida Ela é meu amor E eu só penso nela Seja onde for Em qualquer lugar que eu vou Por onde passo Onde estou Eu penso nela Uma frase Uma frase Uma canção Uma palavra Um gesto Apenas penso nela Ela é minha vida Ela é meu amor E eu só penso nela E eu só penso nela Seja onde for Caminhando entre as pessoas Tanta coisa à minha volta E eu só vejo O momento O momento de sentir O seu abraço E a doçura Do seu beijo Aperdinha Eu olho o céu E vejo um pássaro Voando E a primavera Vou voando E vou depressa Aos braços dela Porque eu sei Que ela me espera Ela é minha vida Ela é meu amor E eu só penso nela Seja onde for Sempre juntos nós estamos Tanto faz se é chuva Sol se sopra o vento Quando eu choro Ela é minha vida Ela me ensina A enfrentar o sofrimento Quando eu canto Ela me olha Me sorri Me aplaude Ela me aplaude emocionada E depois ela me espera Ela me abraça Ela me beija apaixonada Ela é minha vida Ela é minha vida Ela é meu amor E eu só penso nela Seja onde for Todo mundo me pergunta Por que é que eu vivo só pensando nela Ela é minha vida Ela é meu amor Ela é minha vida Ela é minha vida Ela é meu amor Eu só penso nela Seja onde for Ela é minha vida Ela é minha vida Ela é minha vida E eu só penso nela Ela é minha vida Ela é minha vida Ela é minha vida Seja onde for Além do horizonte Deve ter Algum lugar bonito Pra viver em paz Onde eu possa encontrar A natureza Alegria e felicidade Com certeza Vamos fazer Vamos fazer um trecho Ah, hoje Vai lá Lá nesse lugar O amanhecer é lindo Com flores festejando Mais um dia que vem vindo Onde a gente possa Se deitar no campo Se amar na relva Escutando o canto dos pássaros Que beleza Aproveitar a tarde Sem pensar na vida Andar te preocupado Sem saber a hora De voltar Bronzear o corpo todo Sem censura Gozar a liberdade De uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar Flores hoje esperando por nós dois Mas acho que devia ter começado Era você Porque na verdade Cantar essa música Em ritmo de samba Pera, veja o que eu faço Mas ficou bom Também ficou bonito Você tinha que dar dica Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Pra gente se amar Se você não vem comigo Se você não vem comigo No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem favor De que vale o paraíso Sem amor Além do horizonte Além do horizonte Lala, 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 lala... Lala, lala, lala... Poxa, parabéns pra nós, hein? Claro, se eu gosto de samba, gosto do Zeca. Quem gosta de Zeca, gosta do samba. O Zeca é fantástico. É realmente um artista maravilhoso. O Zeca tem algo que realmente é muito forte naquilo que ele faz, naquilo que ele canta. Enfim, naquilo que ele diz também, que ele é um cara espirituosíssimo, né? De um bom humor e de umas sacadas fantásticas. Eu sou fã do Zeca Pagatinho. Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Pra ganhar seu amor fiz mandinga E fui a diga de um bom capoeira Dei rasteira na chuva emoção Com o seu coração Fiz joeira Foi à beira do rio e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa minha emoção Que tanto bebe no meu coração A minha paixão adormecida Teu amor, meu amor, incendia Nossa cama parece uma teia Teu olhar, uma luz que clareia Teu cabrinho tão forte Lua cheia Eu nem posso pensar te perder Ai de mim esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa minha emoção Que tanto bebe no meu coração É a minha paixão E a minha paixão adormecida Pra ganhar teu amor, que esmandiga Fui a diga de um pão capoeira Dei gasteira na sua emoção Com o teu coração Fiz joelha Eu fui a pera do rio e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa minha emoção Que tanto bebe no meu coração A minha paixão adormecida Descobri que te amo demais A música está em todos os lugares Pra mim é um privilégio Estar nesse negócio de música Trabalhar com música E viver de música É um privilégio que nós, músicos, cantores Compositores temos Quando eu estava fazendo essa música Me encontrei viajando pra São Paulo No avião Maria Rita E eu encontramos com o Emerson Fittipaldi Que é meu amigão E comecei a falar sobre Cadillacs e aquilo E ele me falou Que ele tinha três Cadillacs Em Miami E aí Convidamos Perguntei se ele me vendia um Ele falou Não, vendo sim O 60 e o 68 Me parece que o 54 Ele não vende Que é dele É o xodó dele e tal Peguei meu Cadillac Peguei meu Cadillac E nele eu me sentia Com metade de 40 Em meu Cadillac Meu Cadillac Saí pela cidade Me sentindo um jovenzinho E na primeira esquina Parei ao lado de um brotinho Meu Cadillac Meu Cadillac Meu Cadillac E o brotinho do meu lado Ao sair deixou comigo O meu passado Fui a casa da Dorinha Minha antiga namorada E como nos velhos tempos Parei em cima da calçada O meu Cadillac Meu Cadillac Veio um cara lá de dentro Perguntou a que eu vinha E cheio de intimidade Perguntei pela Dorinha Meio sério Ele me disse A Dorinha é minha agora E é melhor você chamá-la Dona Dora Meu Cadillac Lindo, longo, conversível, extravagante Quase seis metros De um vermelho cintilante Me lembro bem Da minha juventude linda Tudo era alegria Eu me lembro bem ainda A tarde vinha vindo E pra casa eu voltava Peguei o meu amor Que no caminho me esperava Vem meu Cadillac Vem meu Cadillac Vem meu Cadillac Vem meu Cadillac Depois de um longo beijo Contei a ela as novidades Que eu viajei no tempo Estava doido de saudade Saudade dela Saudade dela Vem meu Cadillac Vem meu Cadillac Que lindo, longo, conversível, conversível, extravagante Quase seis metros Quase seis metros Quase seis metros De um vermelho cintilante Lembro bem Da minha juventude linda Tudo era alegria Eu me lembro bem ainda A tarde vinha vindo E pra casa eu voltava E pra casa eu voltava Peguei o meu amor Que no caminho me esperava Vem meu Cadillac Vem meu Cadillac Vem meu Cadillac Vem meu Cadillac Depois de um longo beijo Contei a ela as novidades Eu viajei no tempo Estava doido de saudade Saudade dela Vem meu Cadillac Já na garagem O pé no breque O Cadillac Ao lado do Meu Cadillac Já na garagem O pé no breque O Cadillac Ao lado do Meu Cadillac Meu Cadillac Foi na rua do Matoso Quem me apresentou O Erasmo Foi o Arlênio Que estudava Na mesma escola Comigo Na escola ultra Na Praça da Bandeira E me contou Que tinha uma turma Na rua do Matoso Que era Puxa Os caras gostavam de música Que tinha um conjunto Que tinha isso e aquilo Aí eu Um dia Fui lá Então foi aí Que eu conheci O Erasmo O Tim Maia E aí conheci A turma toda A gente fez um conjunto Os Sputniks Aí depois A gente mudou o nome Pra The Snakers E aí foi que Erasmo e eu Começamos a compor Nossa amizade É uma coisa Que é muito interessante Vamos dizer Dia do aniversário Do Erasmo De repente Ele me liga E diz assim Bicho, estou ligando Pra você me dar os parabéns Porque até agora Você não me ligou Sabe No meu aniversário Também Eu digo Estou ligando Porque eu não sei Se você conseguiu Falar comigo O telefone está ocupado Todo esse tempo Mas me dá os parabéns Aí vai Meu amigo Erasmo Carlos O telefone está ocupado Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber de mim Toda pedra do caminho Toda pedra do caminho Você deve retirar Numa flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o bem existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Paulinho Uma pedra do caminho Você deve retirar Uma flor que tem espinhos Uma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o bem existem Você pode escolher É preciso saber viver 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 Saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Sei que você fez os seus castelos E sonhou ser salva do dragão Desilusão, meu bem Quando acordou estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procura a espada do seu salvador Que no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da era Da solidão Com a força do meu canto Esquenta o seu quarto Pra secar seu prato Aumenta o rádio E dê a mão Filosofia e coesia O que dizia minha voz Antes mal acompanhada do que sofre Você precisa de um homem pra chamar de Deus Mesmo que esse homem seja eu Mesmo que seja eu Mesmo que seja eu Mesmo que seja eu Meu irmão O meu irmão Meu amigo de fé Meu irmão camarada Essa música realmente Essa letra Não tem nada de invenção Ela é verdadeiríssima Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua Isto lhe trouxe a saudade de mim A curta é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvir Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio No seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensado ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada O tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito, muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Não 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 A primeira letra de cada frase Forme o nome da pessoa Para quem a gente está escrevendo No caso o acróstico Que eu fiz É um acróstico para Maria Rita As letras A primeira letra de cada frase Você olhando Vai dizendo Maria Rita, meu amor É um acróstico para Maria Rita Mais que a minha própria vida Além do que eu sonhei pra mim Raio de luz Inspiração Amor Você é assim Rima dos versos Que eu canto Imenso amor Que eu falo Tanto Tudo pra mim Amo você Assim Meu coração Meu coração Eternamente Um dia Eu te entreguei Amo você Mais do que tudo Eu sei O sol Raiou pra mim Quando eu Te encontrei Amo você Amo você Meu coração Eternamente Um dia eu te entreguei Amo você Mais do que tudo eu sei O sol raiou pra mim Quando eu Te encontrei A obra de Jesus Ela é indiscutível Jesus é o máximo Fazendo todas as considerações Sempre A análise final É que a obra de Jesus E Jesus são indiscutíveis Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Olho do céu, vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra, vejo uma multidão que vai caminhando Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho no céu, sinto crescer a fé, meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão Buscando o mesmo bem nessa direção, caminhando, vem É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Obrigado Por esse amor, por esse carinho, por essas coisas lindas que eu tenho recebido de vocês durante todo esse tempo Obrigado por terem vindo Obrigado 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 Eu quero desejar a todos um feliz Natal, um Natal maravilhoso E um ano novo maravilhoso também Com muita saúde, muita paz E muito amor Mas muito amor Muito amor Deus abençoe a todos Até a todos Amém back E E E E E E E Legenda por Sônia Ruberti